Vamos então continuar a ver o Internet Explorer e a ferramenta que a gente vai ver agora é a ferramenta Obtenha Mais Complementos. Muito bem, complemento é o nome que o Internet Explorer dá a programas que podem ser obtidos através da internet, baixados para o computador do usuário e, quando esses programas são instalados, eles adicionam recursos ao Internet Explorer. Portanto, os complementos são programas que vão permitir adicionar funcionalidades ao Internet Explorer que, nativamente, ele não teria. Então, você passa a poder fazer algumas operações que, nativamente, não seriam possíveis. Então, olha lá, quando a gente clicar nessa ferramenta Obtenha Mais Complementos, vai ser aberta uma página da internet da Microsoft com os complementos que podem ser baixados para o Internet Explorer. Olha, e aí tem uma série de programinhas que se encaixam nessa descrição. Tem programa que facilita a publicação em blogs, programas para você poder criar uma lista de favoritos, olha aqui, de bookmarks, que eu já comentei que é a mesma coisa que favoritos, programinha para você poder obter significado das palavras, dicionários, e-mails, finanças, de mapas, de músicas, de notícias, e etc. Os navegadores, geralmente, oferecem uma vasta gama de programas deste tipo, de complementos, para que o usuário possa escolher aqueles que julgarem interessantes, instalar na sua máquina e o navegador, então, passa a desempenhar as funções que são adicionadas através desses complementos. Bom, temos o botão Sites Sugeridos, que como a gente já comentou, é uma outra forma de você visualizar as páginas que o Internet Explorer vai te sugerir, levando em consideração aquelas que você visitou anteriormente. Então, o Internet Explorer sugere páginas correlatas, similares, aquelas que você já visitou no passado. Muito bem, aqui a gente tem a ferramenta Guias Rápidas, essa que está em apreço aí no nosso slide. Essa ferramenta vai exibir uma miniatura de cada página que a gente estiver visitando. Então, é uma forma da gente, rapidamente, visualizar cada página que está sendo visitada em cada uma das guias que estiverem abertas. Ao lado dessa ferramenta, tem uma setinha para baixo, e quando essa setinha para baixo é clicada, aparece um menu com o nome de cada página que está aberta em cada uma das guias. Ok? Aqui a gente tem a ferramenta Nova Guia, essa que está aí em apreço é para você abrir uma nova guia. Deixa eu fazer aqui uma outra observação que é importante. Quantas abas, quantas guias eu posso abrir, Maurício, no meu navegador? Quantas você quiser. Não há um limite previamente estabelecido pelo navegador para o número máximo de guias que você pode abrir. Você vai abrindo. O limite é imposto pelo hardware da sua máquina. Enquanto houver memória, enquanto a CPU for capaz de administrar as guias abertas, você vai abrindo, tá? Não existe um limite. Então, a gente pode abrir um número ilimitado de guias no nosso navegador. Ok? Então, essa ferramenta aí é a ferramenta Nova Guia, né? Ela vai abrir uma nova guia. Aí o usuário vai lá na barra de endereços e digita o endereço da página que ele quer que seja visitada naquela nova guia. Bom, aí a gente tem uma ferramenta que é representada por uma casinha, que é a ferramenta Página Inicial. Então, essa ferramenta, cujo ícone é uma casinha, é a ferramenta Página Inicial. Olha só, Página Inicial é a página que a gente quer que seja automaticamente aberta quando a gente acionar o nosso navegador. É a primeira página que vai ser visitada pelo navegador na hora em que ele for acionado. Cada um tem a sua preferência. Você pode colocar qualquer página da internet como a sua página inicial. Já vi questão de prova aí que dizia assim, ah, você não pode colocar como página inicial páginas das Forças Armadas. Não existe isso. Se a página está disponível na internet, ela pode ser usada como página inicial para qualquer pessoa. Não tem como controlar isso, não tem como saber qual é a minha página inicial. Eu posso colocar a página inicial que eu quiser. Se a página está na internet, eu posso colocá-la como minha página inicial. Então, o que acontece? Quando a gente clica nessa ferramenta aí, que é a ferramenta Página Inicial, automaticamente é aberta a página que corresponde à nossa página inicial. Essa é a finalidade desta ferramenta. Aqui a gente tem a ferramenta Ler E-mail. Essa é uma ferramenta do Internet Explorer que é integrada com o cliente de e-mail do usuário. Então, veja, ao clicar na ferramenta Ler E-mail, é aberta a janela do meu cliente de e-mail, que no caso aí eu estava usando como meu cliente de e-mail, o Microsoft Outlook. Então, aí você está visualizando a janela do Microsoft Outlook, onde tem as minhas pastas, onde eu posso visualizar meus e-mails, escrever novos e-mails, enfim. A ferramenta E-mail, aqui do nosso navegador, ela abre a janela, melhor dizendo, do nosso cliente de e-mail padrão. Bom, aqui a gente tem a ferramenta Imprimir, que está em apreço aí na minha figurinha, que tem, obviamente, a finalidade de imprimir a página que estiver sendo visitada. Vamos dar uma olhadinha agora nos menus que a gente tem aqui no Internet Explorer. E a gente, então, está começando aqui pelo menu Página. Deixa eu te mostrar o que tem de mais importante no menu Página. Bom, no menu Página, a gente tem aqui a ferramenta Nova Janela. E aí, essa ferramenta, ela abre uma nova janela do Internet Explorer, ou seja, ela abre uma nova instância do Internet Explorer. É como se eu tivesse colocado outro programa em execução. É a janelinha aí do nosso Internet Explorer. blogar com Windows Live. Isso aí é o seguinte, no portal da Microsoft, que a Microsoft chamava de Windows Live, o usuário podia criar um blog lá no portal da Microsoft. E a partir do momento que o usuário tivesse um blog no portal da Microsoft, ao clicar nesse comando aqui, blogar com Windows Live, automaticamente é aberta a janela do Windows Live, e o usuário, então, se identificaria, colocava aqui o seu endereço de e-mail, ou seja, os dados da sua conta na Microsoft, a sua senha, e aí, então, poderia lá fazer uma postagem no seu blog. Então, é aberta aí a janelinha do blog do Windows Live para o usuário, então, poder fazer a sua postagem. Outro comando que a gente tem é o comando e-mail com Windows Live. É praticamente a mesma coisa que o comando anterior faz. Vai lá para a página do Windows Live, o usuário se identifica, e aí abre a janela do webmail da Microsoft, que na época era o Hotmail. Então, você está vendo aí a janela do meu Hotmail, eu podia ir ver as minhas mensagens, criar novas mensagens, etc. O blogar já foi, enviar a página por e-mail. Ah, tá. Deixa eu te mostrar aqui o seguinte, aqui tem um comando que não está em destaque aqui, mas eu vou falar sobre ele com você, que é o comando salvar como. O comando salvar como, ele permite que eu salve a página que eu estou visitando no meu computador. Você já sabe que as páginas da internet são arquivos. Então, esse comando que aqui está, salvar como, ele abre essa outra janela que está aqui, e com essa janela eu posso salvar aquela página que eu estou visitando no meu computador para que eu possa visitá-la offline. Muito bem, vamos lá. Quando eu estou online, é porque eu estou conectado à minha rede. Então, se eu digo para você que eu estou online na internet, significa que eu estou conectado à internet. A partir do momento em que o arquivo está salvo, por exemplo, no meu HD, para eu ver o que está no meu HD, eu não preciso estar conectado à internet, e nem a qualquer outra rede. Se está no meu HD, se está em algum dispositivo de armazenamento meu, eu posso abrir aquele arquivo mesmo que eu não esteja conectado a uma rede. Então, esse comando salvar como, que consta aqui no menu Página do Internet Explorer, ele permite que a página fique disponível offline. Ou seja, eu poderei visualizar a página mesmo que eu não esteja conectado à internet. Agora, aqui, tem que também fazer a seguinte observação. Maurício, eu posso baixar qualquer página da internet? Não. Se a página vai poder ser baixada ou não, depende do dono da página. O dono da página pode configurá-la de forma a permitir que ela seja baixada ou não. Então, se você vai poder baixar ou não uma determinada página, varia de acordo com o gerente, o administrador da página, ou mesmo o próprio dono da página, que vai autorizar ou não que ela seja baixada pelos seus visitantes. Ok? Então, essa é a finalidade aqui do nosso salvar como. Muito bem, vamos lá. A gente tem a ferramenta Enviar Página por E-mail. Isso daí é o seguinte, olha, eu visitei aqui essa página, achei essa página muito bacana, ela é muito legal, e eu quero mandar essa página para alguém por e-mail. Então, eu vou clicar neste comando, que está aí em apreço, Enviar Página por E-mail, vai ser aberta a janela de envio de mensagem do meu cliente de e-mail padrão. Você repara que essa janela que agora está aí é a janela de envio de mensagem, do meu cliente de e-mail padrão, que no caso é o Outlook. Aí eu vou já ter a página como o corpo da minha mensagem. Vou preencher aqui esse cabeçalho e, enfim, quando eu clicar em Enviar, esse e-mail vai ser enviado, cujo conteúdo será aquela página que eu estava visitando. Enviar link por e-mail, Essa é praticamente a mesma coisa do comando anterior, vai ser aberta a janela de envio de mensagem do meu cliente de e-mail padrão, só que, em vez da página propriamente dita, eu vou encontrar o link para a página e aí o usuário vai poder usar esse link para visitar a página. Ah, Maurício, mas qual é a diferença? A diferença aqui é o tamanho que o e-mail vai ter. Se o e-mail contiver a página, ele será bem maior do que se ele contiver apenas o link. Então, quando esse parâmetro é importante, quando você precisa se preocupar com o tamanho do e-mail que você está gerando, você pode usar uma dessas duas opções. Ao enviar a página por e-mail, o e-mail que vai ser gerado vai ter um tamanho. Se você enviar apenas o link, o tamanho desse e-mail será menor. Bem, modo de exibição de compatibilidade, a gente já falou sobre isso, é a mesma coisa que a ferramenta que eu comentei alguns minutos atrás, vai ajustar aí o posicionamento das figuras, das fotos, para que eles sejam visualizados de forma correta. Lembrando que páginas que foram feitas há muito tempo para navegadores mais antigos, quando são visitadas por navegadores atuais, podem apresentar algumas diferenças com relação ao posicionamento das figuras, ao posicionamento das fotos. Então, o modo de exibição de compatibilidade corrige o posicionamento dessas figuras e dessas fotos. Muito bem, navegação por cursor. Esse é um recurso que pode ser acionado através deste comando, aí do menu página, ou ainda através da página F7. Olha, navegação por cursor, está aí a explicação. Isso aí é o seguinte, você, quando acionar a navegação por cursor, o Internet Explorer vai colocar um cursor na página e você poderá selecionar textos com o teclado em vez de usar o mouse. A navegação por cursor é só para isso. O recurso que o Internet Explorer chama de navegação por cursor serve simplesmente para permitir que o usuário selecione texto usando o teclado em vez do mouse. Pronto, então, essa é a finalidade deste recurso chamado navegação por cursor. Vamos lá. Propriedades. O comando propriedades do menu página vai exibir uma janela que contém detalhes sobre a página que está sendo visitada. Então, agora, nós estamos vendo aí a janela propriedades que exibe alguns detalhes sobre essa página. Então, qual protocolo está sendo usado para poder acessar esse arquivo? É o HTTP. Qual é o tipo desse arquivo? Ah, é uma página em HTML. A conexão está sendo criptografada? Não, não está. Qual é o endereço dessa página? Qual é o tamanho desse arquivo? Qual é a data de criação do arquivo? Então, é o que o Internet Explorer chama de propriedade. São detalhes dessa página que está sendo visitada. A gente agora tem o comando exibir código fonte. Ao clicar neste comando, será exibida uma página que contém os comandos em HTML que foram usados para criar a página que está sendo visitada. Vamos lembrar lá dos nossos conceitos iniciais e lembrar que código fonte é o arquivo que contém o programa que foi escrito usando uma linguagem de alto nível, usando uma linguagem que contém comandos compreensíveis pelos humanos, compreensíveis pelos programadores. Então, ao visualizar o código fonte, um programador vai entender de que forma aquela página foi criada. Então, esse comando aí exibe uma janela e o que você está vendo agora aí são comandos em HTML que correspondem à página que está sendo visitada. Bem, vamos passar agora para o menu segurança e o primeiro comando que a gente tem nesse menu é o comando excluir histórico de navegação. Então, veja, ao clicar este comando, será exibida uma janela para que o usuário defina o que deve ser excluído ou não. Então, deixa eu comentar com você o que tem nessa janela que isso é bem interessante. Então, olha aqui. Primeira coisa, você vê que você pode marcar essa opção aqui que diz preservar dados de sites favoritos. Ou seja, quando você marca essa opção, você está dizendo para o Internet Explorer que a exclusão que você vai fazer não deve considerar os sites favoritos. Aqueles endereços que estiverem na lista de favoritos não terão os dados que você vai escolher excluídos. Então, isso é uma forma de você excluir da exclusão os sites favoritos. Você vai excluir de todos os sites que você tiver visitado, os dados que tiverem sido recolhidos pelo navegador, exceto os dados que tiverem sido obtidos pelos sites que estiverem na sua lista de favoritos. Então, a primeira coisa que a gente pode marcar, arquivos de internet temporários. Bem, quando a gente visita uma página da internet, são baixados para o nosso computador arquivos de internet que são chamados de temporários, que vão facilitar a visualização daquela mesma página no futuro. Então, praticamente todas as páginas, elas mandam para o nosso computador esses arquivos temporários. E o que acontece? Muita página que a gente visita, a gente não gosta e a gente nunca mais vai voltar lá. Ah, visitei uma página aqui, não gostei não, muito ruim. Nunca mais vai voltar naquela página. Mas, quando eu visitei, pela primeira vez, os arquivos temporários daquela página foram baixados para o meu computador. E como eu não vou visitar mais aquela página, aqueles arquivos viram lixo eletrônico. Aquilo fica ocupando espaço no meu HD, sem qualquer utilidade, aquilo não vai ser mais usado. Então, quando eu mando o Internet Explorer excluir esses arquivos de internet temporários, eles são excluídos e eu me livro desse lixo eletrônico. Eu posso mandar apagar os cookies. Cookies são aqueles arquivos que os sites nos mandam quando a gente visita o site. A gente visita um site, ele manda para o nosso computador um arquivinho chamado cookie. Esse cookie contém os nossos dados pessoais e esse cookie, entre outras funções, permite que o site automaticamente nos identifique quando nós visitarmos esse site outras vezes no futuro. E esses cookies, eles também podem ser excluídos quando a gente marcar essa caixinha de seleção que aí está. A gente pode mandar que o Internet Explorer exclua o histórico. Então, ele vai apagar as entradas que a gente tiver na lista histórica. Vai apagar os endereços que constarem na lista histórica. Dados de formulário. Olha, quando a gente visita uma página que a gente tem que preencher algum formulário, então, normalmente, a gente digita o nosso nome, endereço, CPF, data de nascimento, sexo, sei lá mais o quê. Você, quando vai em outro formulário e você é solicitado a fornecer essas mesmas informações, você repara que o próprio navegador já automaticamente coloca a informação no campo, porque ele guardou aquilo do formulário anterior que você preencheu. Ou seja, automaticamente, o Internet Explorer vai armazenando os dados que você fornece em formulários. Agora, se você quiser, você pode marcar essa caixinha de seleção para que esses dados sejam excluídos. Aqui a gente tem a opção de excluir as senhas. O Internet Explorer também armazena as senhas à medida em que elas vão sendo fornecidas. A gente tem aqui a opção de apagar os dados da filtragem in private. A filtragem in private, a gente já vai falar, é um recurso de segurança do Internet Explorer e quando essa filtragem in private é acionada, alguns dados são armazenados por esse recurso. Então, através dessa caixinha aqui de seleção, a gente pode definir que esses dados também sejam excluídos. Então, eu vou marcar aqui nessa janela o que eu quero que seja excluído, vou clicar aqui no botão excluir e, então, as informações que eu tiver escolhido serão excluídas do meu computador. Muito bem. A gente agora, então, tem aqui a navegação in private. Está aqui, está errado a posição. Está aqui, navegação in private. Então, deixa eu te explicar direitinho o que é essa navegação in private. Olha, isso é um recurso que você pode acionar para que o Internet Explorer não armazene dados daquela sessão de navegação. Ao acionar a navegação in private, o Internet Explorer não armazenará arquivos da internet temporário, cookies, não vai atualizar a lista histórico e alguns outros dados que podem ser obtidos durante a navegação. Então, veja, a finalidade dessa navegação in private é impedir que um outro usuário do seu computador consiga saber as páginas que você visitar durante uma determinada sessão. Então, considerando que o meu computador seja usado por mim e por outras pessoas também, e que em um determinado momento eu vá visitar páginas que eu não quero que os demais usuários do meu computador saibam que eu visitei aquelas páginas, eu aciono a navegação in private. Porque, veja, se eu, por exemplo, olhar o histórico da navegação de alguém, eu vou saber quais páginas aquela pessoa visitou. Se eu tiver acesso aos cookies de uma sessão de navegação de alguém, com os cookies, eu também posso saber quais páginas aquela pessoa visitou. A mesma coisa vale para os arquivos temporários da internet. O arquivo temporário da internet eu posso usar para identificar qual página ele pertence, qual página ele corresponde. E, analisando esses arquivos temporários, eu vou saber, então, qual é a página que ele pertence. Então, a finalidade dessa in private é essa. É fazer com que não seja possível identificar as páginas que eu vou visitar durante uma determinada sessão. Agora, isso não impede que o meu computador seja, por exemplo, atacado por programas maliciosos. A navegação in private não tem nada a ver com isso. Se eu tiver que ser atacado por um código malicioso de uma página na internet durante a minha navegação, não é a navegação in private que vai evitar que isso aconteça. Então, vamos guardar. Esse é um assunto que é bastante lembrado em questão de prova. Quando a navegação in private é ativa, a gente vai ter esse indicador aqui. Então, isso está me informando que esse recurso está acionado. Eu coloquei uma questãozinha aqui sobre isso que é para a gente ver como é que isso cai na prova. Então, o usuário do Internet Explorer deseja navegar de forma que seus dados não sejam armazenados, o que inclui cookies, arquivos de internet temporários, histórico, etc. Para isso, ele deve habilitar a função. Então, olha, é só uma questão para você lembrar como é que é o nome desse recurso no Internet Explorer que a gente acabou de ver. Então, veja, a letra A, navegação anônima, não, isso aqui não é. Navegação anônima é o nome do recurso que impede que o usuário deixe rastros, mas no Firefox, tá? No Firefox, o nome do recurso é navegação anônima. No Internet Explorer é navegação em private. Então, eu vou marcar aqui a letra B, que é o nome do recurso que a gente acabou de ver, que é o nome do recurso do Internet Explorer. Navegação oculta não tem isso, nem no Internet Explorer, nem nem outro navegador importante, navegação restrita também não tem, nem no Internet Explorer e nem nenhum outro navegador importante, e navegação invisível também não tem, nem no Internet Explorer e nem em nenhum outro navegador importante. Assim sendo, a resposta que a gente vai marcar aqui é a letra B de Bravo e aqui também, então, eu encerro este bloquinho.